Olha aí, nós estamos aqui com o Leonardo Mello, técnico agropecuário aqui da Secretaria de Agricultura e Pesca de Caxias. A capacitação está sendo para os agricultores, mas também para vocês. Vocês vão poder aqui dar uma orientação mais qualificada ainda mais, já que vocês já fornecem algum tipo de orientação a esses agricultores, né? É isso mesmo, Luiz? É isso mesmo, Marcos Júlio. A gente está também se capacitando para a gente poder levar um maior conhecimento ainda ao agricultor, né? Junto com a Embrapa, que é uma difusora de conhecimentos da Pesca de Caxias, onde eles vão estar passando várias variedades de manívoras, né? De mandioca, onde o agricultor vai poder aprender a selecionar essas manívoras, a identificar pragas e doenças que por ventura podem surgir. E a gente, como técnico da Secretaria, já dá esse acompanhamento e vamos poder aprimorar mais ainda esse acompanhamento. Essa janela aí que se abre para o fornecimento de mandioca para uma cervejaria, isso aí é um horizonte importante também, né? Exatamente, Luiz. E esse é um dos principais focos hoje da nossa Secretaria, em ajudar o agricultor a sair de 6, 7 toneladas para 30, 40 toneladas, sendo assim, podendo dar uma produção muito boa à cervejaria. Muito bem. Isso aí.